MÚSICA Baixe livre app no Google Play ou na Play Store E viva um jeito diferente de se movimentar Terça-feira, 7 de julho, seja bem-vindo à edição do nosso telejornal A sua informação em primeira mão aqui no Super Canal E você vai ver na nossa edição de hoje Família Contesta a suspeita de Covid-19 como causa de morte de um adolescente de 17 anos em Caratinga Meu filho não tinha coronavírus, gente Eu tinha um tumor diferente A prefeitura divulga um link de prestação de contas dos gastos com medidas de combate ao novo coronavírus A soma do valor ultrapassa mais de 1 milhão e 500 mil reais E recursos na ordem de 6 milhões estão previstos para Caratinga O prefeito da cidade de Laginha testa positivo para o novo coronavírus e grava vídeo Até no momento estou bem Se aumentar ou agravar, eu volto a comunicar com vocês todos Vargem Alegre registra o primeiro óbito de paciente diagnosticado com Covid-19 Tem o panorama sobre a situação da Covid-19 na macro região A boa notícia, altas hospitalares no caso o Hospital Irmã Denise em Caratinga Novos 4 pacientes receberam alta Em coletiva virtual, o Estado comunica uma nova metodologia Para apurar a taxa de ocupação de leitos no Estado Hoje nós estamos completando 3.351 leitos funcionais que estão internando pacientes do SUS A cobertura completa da pandemia da Covid-19 na edição desta terça-feira E você vai ver também o autor de um homicídio em piedade de Caratinga Se apresenta na delegacia de polícia civil Não tem nenhum antecedente criminal É a primeira vez que ele se envolve com a polícia ou com a justiça A Copasa informa a interrupção de abastecimento de água no bairro das Graças Uma fila extensa durante a vacinação contra a gripe no sistema drive-thru Aqui na cidade de Caratinga a gente acompanha os detalhes desta movimentação e desta ação na área da saúde E hoje nós estamos fazendo esse drive-thru com o objetivo de tirar as aglomerações dos postos de saúde Minas Gerais suspende a exigência de comprovação de pagamento do documento de veículos deste ano de 2020 Durante a pandemia, mas os proprietários têm de ficar atentos O não pagamento pode acarretar em multas e juros E você vai ver também na nossa edição de hoje Um incêndio de grande proporção na cidade de Manhuaçu Os bombeiros de Caratinga foram acionados para ajudar a debelar as chamas Pegou em muito, segundo andar pegou fogo todo Indica Nutri como se manter hidratado neste inverno A água não apenas hidrata nossas células, mas ela gera outros benefícios E eu quero falar algum deles aqui para vocês Em Palavras de Fé, na série especial sobre o medo Lucas Catoldi fala sobre como reconhecer o medo Para conseguir vencer o medo, nós precisamos entender o que é o medo em primeiro lugar Tem oportunidades de emprego do Cine, de Caratinga e outras notícias da cidade e região Jornalismo de Credibilidade é no Super Canal A gente acompanha agora a atualização dos boletins epidemiológicos Do estado de Minas Gerais e da cidade de Caratinga E aí